Como aumentar o nível da conta gov.br para recuperar a conta Google com duas etapas? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Souza aqui, canal Tutorial Souza. Sejam bem-vindos ao canal. E para você entender bem esse vídeo, não perca nem um segundo. Assista até o final, sem muito blá blá blá, vamos para o vídeo. A primeira coisa que você vai fazer é ter uma função no Gov.br fazendo o cadastro. É muito simples, para o vídeo não ficar longo, eu já vou entrar na minha conta aqui. Eu vou clicar primeiramente aqui em entrar com gov.br. Depois no navegador de sua preferência, você vai clicar, o meu é o Chrome. Após você digitar o seu CPF, você vai clicar em continuar. E agora você vai digitar a sua senha aqui. Já inseri a senha aqui, eu vou clicar em entrar. Igual vocês estão vendo aí, a minha conta aqui é nível bronze. Para aumentar para nível prata ou ouro, você vai clicar aqui. Ou na foto do perfil, ou se aparecer para você aumentar nível, você clica aqui. E mais uma vez, aumentar nível. Só que eu não tenho uma conta em banco que seja a Internet Bank, dessa lista de banco que aparece quando está fazendo o cadastro. E também não consigo aumentar o nível da conta através dos órgãos do governo. que é o TSE ou o DENATRAN. Eu não tenho a minha CNH. Então, a minha única opção é apertar pelo banco. Mas tem que ser uma conta na Internet Bank. Para você recuperar a sua conta do Google, você precisa aumentar o nível. Aconselho o quê? Vai em uma agência com seu celular, com uma senha eletrônica. Se você tem conta em um desses bancos que apareçam na relação, quando você está fazendo o cadastro, nessa lista. Então, você vai lá na agência. Na frente do caixa mesmo, você vai conseguir fazer a sua conta Internet Bank, criando uma senha eletrônica e ativando pelo seu aparelho. Eu vou voltar aqui. Antes de você clicar em nível da conta, mais uma vez, é importante saber. Se você for pelo reconhecimento facial, há duas possibilidades. Então, a sua conta vai ser nível prata. Se for pelo DENATRAN, se for pelo TSE, vai ser nível coro. Eu vou simular aqui reconhecimento facial. Eu vou clicar aqui em aumentar nível. Nessa próxima janela, vai aparecer essa mensagem. onde eles orientam, como você faz esse reconhecimento facial. E aí, você clica aqui em Entendi. E aqui pergunta, permitir que o app gov.br de fotos e grave vídeos? Então, você vai clicar em Permitir. Nessa próxima janela, você vai ler todas essas cinco dicas aqui, onde eles estão falando que é muito importante, para que o reconhecimento facial descer. Aí, você vai clicar em Fazer Reconhecimento Facial, nessa faixa azul aqui abaixo. Vai gerar essa câmera aqui. E nessa altura aqui, você já tem todas as informações que foram orientadas aí, pela notificação que chegou aí. Então, você vai seguir a risca aí. Se o local não estiver muito iluminado, procure em outro local. Talvez dê alguns travamentos. Faça isso insistentemente até conseguir. Se der tudo certo, vai aparecer essa mensagem aqui. Reconhecimento Facial realizado com sucesso. Aí, você vai clicar em OK. Vai finalizar. E agora sim, você já vai saber como recuperar a sua conta do Google, porque agora a sua conta sumiu o nível. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo específico sobre como fazer a reclamação no site. Vou deixar na descrição, no primeiro comentário fixado, playlist e nas telas finais também. E se você quer apoiar o canal, clique no botão valeu. Faça a sua contribuição, deixando um comentário com a sua dúvida. Para garantir que você receba conteúdos semelhantes a esse, deixe like, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê notificações e até o próximo vídeo. Fui! Valeu!